A primeira pergunta anota é, vale mais a pena, logo você estava comentando, foram duas produções, uma mais elaborada e outra já menos recursos, mas as duas meio que estavam no mesmo patamar porque foram duas indicadas, então vale mais a pena, uma super produção ou poucos recursos estimula a criatividade? São as duas coisas, são as duas coisas, eu acho que você não pode deixar de fazer porque não tem recurso, então você busca soluções criativas para trabalhar e conseguir aquele resultado que você imagina, que é atingir, com soluções criativas, valer a pena e às vezes você realiza uma ideia com quase recurso nenhum e ela te coloca no mercado audiovisual, ela te divulga, você consegue ir para vários festivales e tal, e às vezes você consegue uma grana no edital, faz uma coisa elaborada legal, mas que não pega na veia das pessoas. Então o importante, mais do que de um jeito ou de outro, é fazer. O importante é fazer. O audiovisual no país está tendo uma saída, está tendo um cenário, é um bom momento para isso? É um grande momento para isso, a multiplicação do mercado do cinema no Brasil é para tudo. Quando a gente fala de audiovisual, você tem que pensar assim, não é só o grande cinema, né? Você produz para YouTube, você produz para site, você produz para celular, você produz para televisão, para TV a cabo. Então você tem várias janelas para exigir o que você faz, né? Inclusive a mais popular e democrática de todos, que é justamente a web, né? Você usar aí o Vimeo, o Vimeo, enfim, exibir, porque é como hoje você coloca o seu trabalho na foto. Tem uma série de coisas que eu faço, que eu antes de botar esse vídeo que eu exibi hoje, nem assim, eu botei ele na internet primeiro, mesmo antes de passar na televisão e foi para a internet, porque uma coisa não mata a outra, pelo contrário, ela faz a coisa crescer. Aí fica, ah não, tá, aí multiplica, aí você coloca ali, que vai para a televisão, você carrega a audiência da web para a TV. E isso no Brasil hoje está muito integrado, está se abrindo em vários mercados para isso. Inclusive, por exemplo, as empresas hoje estão contratando para fazer um vídeo institucional que ele quer que tenha no YouTube, porque quando ele quer dar o cartão, a empresa de barro no granito está fazendo isso direto. Dá o cartão ali, tem o link do vídeo dele que está lá no YouTube, o sujeito pode acessar e ver, e ter uma ideia muito mais clara do que quer. Então o mercado aqui está crescendo muito, principalmente no gênero de documentário. O documentário é uma coisa que está em grande expansão no mundo todo. Hoje tem muito mais respeito do grande mercado do cinema do que tinha. Hoje o documentário enche sala de cinema, uma coisa que acontecia dos anos 50 para trás com muita facilidade, depois entrou num limbo, num processo de pasmaceira. E no final dos anos 90 para cá começou a crescer e dos anos 2000 para cá está bombando. E agora, nesse 2010 para frente, então a multiplicação de produção do documentário. Tanto é que tem uma série de filmes de ficção que imitam a linguagem do documentário, como fugiu o nome aqui, agora aquela da Guerra do Golfo. Tudo ficção, tudo pensado, tudo roteirizado, mas é para parecer real, para parecer documentário, para parecer cobertura de guerra. Então, quer dizer, o documentário está inspirando o cinema de autoria ficcional. Então, assim, o mercado está se abrindo muito. Porque não existe mercado só quando você não consegue enxergar. Então, se você não decide, ah, não, eu vou começar a produzir os filmes. Aí você começa a produzir, você começa a dialogar, conversar com outras pessoas que também fazem. Seja pela internet, seja pessoalmente. Aí você já é uma pessoa, chega... Aí você vai descobrindo onde é que estão as oportunidades no mercado. Você não vai, não é assim, ah, eu saí ali na rua e vi um monte de boutique, como tem aqui no centro de Nova Neto. Pô, é um negócio que aqui funciona, porque tem um monte. Mas você vê, está na sua cara. E outros mercados não funcionam assim. Se você não entrar, não se entranhar, você não descobre onde é que estão as oportunidades de você viver daqui. João, aqui na Moça, você acha que é um bom espaço para se começar, para fazer esse membro? Olha, a MCA, ela vem só amadurecendo, né? Começou lá no Morro Caparaó, uns 7, 8 anos, era uma só. Aí foi para a região serrana, agora para o Noroeste, agora para o Sul, né? Então, ao longo desse tempo que a gente acompanha, desde o começo, várias pessoas que trabalharam, que fizeram oficinas, que participou, às vezes nem participou da oficina, nem participou, veio nas exibições, aí se associou com outros que tinham feito oficina. Várias pessoas estão produzindo a partir dessa experiência das mostras, né? Do ciclo de oficinas e depois do ciclo de exibição competitiva. Então, não tenho dúvida, isso aqui é um portal para abrir mercado, sabe? Trazer para o interior a ideia de que, às vezes, a gente acha que está depositado só as possibilidades lá no grande centro e não é justamente pelo poder da web, né? Que a gente tem hoje, que é isso, que na verdade impulsionou tudo, na verdade, é essa possibilidade de qualquer um produzir em qualquer linguagem, postar sem censura e isso se multiplicar. E eventos como esse mostram, olha, mas temos os festivais de cinema, temos as realizações, temos essa troca de ideia que a gente está tendo aqui desse trabalho que vocês estão fazendo. Isso só vai multiplicando, quem sabe amanhã você não aposta nessa possibilidade. E por que não? E por que não? Eu comecei no jornalismo, a minha formação acadêmica era jornalismo, mas aí fui para a música, fui para o cinema e hoje sou um vagabundo. Mais algum? Acabou? Tá bom, obrigada, João. Valeu. Já mais. Ó, muito bom, muito legal. E aí, já está preparado? Vou lá chamar o Alexandre, hein? Você vai? Ó, vou fazer do outro lado agora, só para mudar um pouquinho. Está legal. E aí E aí